Boas Gamers, aqui é o Marco e mais um vídeo do MF Gaming. Hoje, segunda-feira, dia de MF News, dia de notícias. Bora lá para as novidades da semana. Antes de mais, uma palavra do nosso patrocinador. A mocha já é um parceiro daqui do canal há bastante tempo. É uma loja de roupa onde podes comprar t-shirts tipo esta. Podes comprar também caps, hoodies, etc. Roupa bem fixe e com um desconto de 10% usando o nosso cupom desconto MFGAMING10. Portanto, vai à loja da mocha, tens aí o link na descrição, e compra t-shirts giras como esta. Pessoal, antes de começar aqui com as notícias propriamente ditas, vou dar aqui notícias, mas sobre o canal também, que é importante. O que é que eu queria realçar primeiro? Vocês já sabem do clube de membros do MF Gaming? Não sabem? Já deviam saber. Nós agora criámos uma situação tipo Patreon. Vocês podem ajudar aqui o canal. Pá, desde um euro. É tipo pagar um café. E podem se tornar membros aqui do canal. Vocês têm acesso a vídeos antecipados. Têm acesso a uma série de benesses por fazer parte do clube de membros. Se puderem ajudar, era fixe, tem aí o link. Ou então, quando entrou no canal, tem uma cena a dizer membros, ou aderir, assim, uma cena, em que vocês, através de apenas um euro, vocês podem ajudar aqui o canal a crescer. Portanto, deem uma vista de olhos. Caso possam ajudar, eu agradeço imenso. A segunda coisa que eu queria falar era sobre o Quem Quer Ser Gamer Milionário, em que a próxima edição, que será na última quinta-feira deste mês, que será dia 27. Aliás, 26. Dia 26, estará a próxima edição do Quem Quer Ser Gamer Milionário. E o prémio de final vai ser um jogo da nova geração. Pode ser da Xbox, pode ser para PC, pode ser para Playstation, quem ganhar é que vai escolher. E será o Assassin's Creed Valhalla. Exato. Pá, se tiveres uma Playstation 5 na altura, nós vamos oferecer esse jogo como prémio principal. Ou seja, vamos oferecer prémios durante toda a edição, como sempre. Mas esse será o prémio principal dessa edição. Phasmophobia, que é um jogo que está a fazer um sucesso enorme, um jogo de terror, co-op. Bem engraçado, se não conheces, dá uma vista de olhos. Vai receber um novo nível e este vai-se passar numa prisão. É verdade, nós já tivemos aqui alguns cenários no jogo, já temos alguns cenários disponíveis no jogo, mais propriamente habitações, casas. E agora vamos ter também uma prisão. É engraçado, eles anunciaram isto no Twitter. Vamos ver como é que este jogo se vai ambientar numa prisão. Acho bastante interessante. E é um jogo bastante engraçado para jogar em co-op e que está a fazer um sucesso, como já tinha anunciado antes, aqui no Twitch e afins. Deathloop sai a dia 21 de Maio de 2021 para PC e Playstation 5. Finalmente foi anunciada a nova data com o novo trailer e que podes conhecer um pouco mais sobre o jogo, algumas armas e afins. O jogo é um jogo que promete. Vamos ver como é que vai estar este Deathloop. Mete já na agenda 21 de Maio de 2021. E como sempre, a Epic Store tem sempre jogos grátis e agora vamos para mais um e é o Textorcist. Textorcist. Tipo, uma mistura de texto com exorcista. Textorcist. Textorcist. Para quem quiser, estiver interessado neste jogo, pode ir à Epic Store descarrar gratuitamente e poder jogar para todo o sempre na tua conta da Epic Store. Assassin's Creed Valhalla está a fazer um sucesso enorme e pelos vistos já vendeu duas vezes mais nesta mesma altura de lançamento que o seu irmão mais velho, o Assassin's Creed Odyssey. De relembrar que este jogo vai ser um dos jogos oferecidos no próximo Quem Quer Ser Game Milenário. No dia 26 deste mês. Mas voltando à notícia, a Ubisoft já anunciou que este jogo está a ser um sucesso incrível e que vendeu duas vezes mais que o seu irmão mais velho. Já foi apresentado o novo DLC gratuito para Fallout 76. Este jogo que começou mesmo muito mal e que aos poucos estão a tentar tornar um jogo a sério. Agora vamos receber umas missões novas da Irmandade do Aço. Esta expansão é gratuita, digo mais uma vez, e será o início de uma série de eventos que adicionará novos personagens, ambientes, novos a explorar em um arsenal completo de armas e armaduras da Irmandade do Aço. Isto é uma... uma... Como é que eu ia dizer? Um risco, basicamente, da Badesda de ressuscitar um jogo que começou mesmo pessimamente mal com um jogo completamente vazio e que agora aos poucos vai recebendo algumas coisas novas. Esta gratuita é de tirar o chapéu e de ir ver até porque este jogo apesar de ter começado mesmo muito mal, muito rapidamente, exatamente por causa disso, o preço desceu. Ou seja, vocês muito facilmente compram este jogo a um preço muito, muito apetecível. Portanto, aproveitem porque vai receber algum conteúdo novo e vai conter certamente alguma coisa interessante que vai fazer se calhar este um No Man's Sky 2. Mas, 76. E a última notícia é sobre a Xbox. Espero que tenham curtido o unboxing e a demonstração da consola. muita gente aí na internet começou a ver fumo a sair da consola e depois o que é que acontece? Descobriram que afinal é o pessoal com aqueles cigarros eletrónicos a mandar fumo para a parte de baixo da consola e como aquilo tem uma ventoinha que faz basicamente esse vapor de água passar por dentro da consola e sair na parte de cima. O que é que acontece? Xbox lançou um Twitter a dizer eu não acredito que nós estamos a fazer este post mas não metam vapor de água dentro de uma consola é capaz não resultar muito bem é capaz de chorar e exato o saltar quem não sabe quem fuma esses cigarros aquilo é vapor de água e vapor de água a passar por dentro de material elétrico é capaz de não ser muito boa ideia. Pessoal foram estas as notícias da semana eu espero que tenham curtido e espero que tenham uma semana incrível deixem aquele like bem maroto para apoiar aqui o canal deixem também nos comentários o que é que vocês acharam das notícias e já sabem se não estiverem subscritos subscrevam o canal ativem as notificações para não perder pitada até breve do you really think you can win good little bat